Na paróquia Nossa Senhora da Penha de França, aqui em Corumbá de Goiás, onde vamos começar o nosso caminho de Cora Coralina. Estamos na cidade de Corumbá de Goiás, local onde vamos iniciar o nosso caminho de Cora Coralina, hoje, 18 de abril de 2022. Primeiro trecho de Cora Corumbá de Goiás, aos Pirineus, hoje, dia 18 de abril de 2022. Então, né, gente? Bom caminho para todos. Coralina, coração Flor do tempo Força e vontade Pedra por pedra Ana, Lorena Bom dia, Ana Cris Bom dia, Paulo Bom dia, Ana Bom dia, Tânia Coralina, coração Coralina, coração Deusas e varões Pé no chão No caminho de Cora Coralina Dez e quarenta Primeiro pit stop Primeiro pit stop Aqui o pessoal está pegando uma bananinha Repondo a água Repondo a água Fazendo a hidratação Ponte que era uma ponte Terminamos o primeiro trecho de dez KM Agora vamos entrar no transporte Para eliminar quatro quilômetros de asfalto E depois voltar a caminhar E depois voltar a caminhar Segundo aqui o Toninho com o canto da cigarra do cerrado É um canto fino Cigarra cantando fino Cigarra cantando Entramos no parque E agora vamos até o pico Os Pirineus Que bebe da água E volta pro ninho Coralina, coragem Coralina, coração Flor do tempo Força e vontade Coralina, coragem Coralina, coração Flor do tempo Força e vontade Pedra por pedra Ana purana Ana purana Ana purana Deusas e varões, conseguimos A muito custo Estamos aqui Fomos os últimos O último é o guia Super cansado Estamos aqui Sofrendo, mas felizes Olha aqui, Lenice Sim Aquilo ali é o morro do Cabinudo Mulher da terra Ao pé da serra Velha menina Vou e me ensina a ser Passarinho Que bebe da fonte Eu vou e me ensina a serra Eu vou e me ensina a serra